Olá, muito boa tarde, Elton. Boa tarde para você acompanhando o programa SBT Noticidade, segunda edição. Nós vamos falar agora sobre um evento que já é tradição aqui em Vilhena. Nós vamos falar sobre a Noite da Seresta, que vai acontecer amanhã, na sexta-feira, como de costume. Para falar sobre o assunto, está aqui ao meu lado o Anísio. Anísio, conta para a gente como que vai ser mais essa edição da Noite da Seresta. É, já é uma tradição, a Noite da Seresta, toda última sexta-feira do mês. É uma realização da Prefeitura Municipal através da Fundação Cultural. A expectativa é boa, porque a gente convida, é aberto o evento. Então, não sabemos, convidamos os músicos e lá na hora que faz a inscrição. Então, toda vez que acontece, não dá menos que 20 apresentações na noite. Então, quer dizer, já é um sucesso, já é de conhecimento mesmo, já é de reconhecimento estadual. Então, a gente é muito feliz pela participação, não só dos músicos, também como os que gostam de uma boa música. E nessa edição de amanhã, sexta-feira, onde vai ser a Noite da Seresta? É, vai ser lá na Brasa, restaurante ali na Major Marante, né? A partir das 21 horas. Então, para quem não sabe, fica naquela quadra ali onde fica a clínica do Dr. Veit, né? E frente ao esporte total ali, então, algumas pessoas me confundem ainda, né? Mas agora, como já aconteceu uma vez lá, e realmente foi um atendimento espetacular da equipe lá da Tânia, do Alexandre. E a gente agora está convidando o pessoal realmente para participar. E aquele que queira realmente participar cantando, subindo ao palco, o espaço vai estar aberto. Qualquer pessoa que queira se apresentar pode chegar lá no momento e fazer a inscrição. Não precisa ser um cantor profissional, alguém que trabalhe com música, não, né? Não, inclusive, justamente para isso. Quando for uma pessoa nova, a gente fica até feliz. Porque o público também, quem está participando, está assistindo, ele compreende também, vai entender que a pessoa está ali pela primeira vez. Por mais que ele não saia bem, o pessoal ainda tem esse reconhecimento que talvez a primeira, segunda, terceira, já vai estar mais... um desempenho melhor no palco. Aproveitando que nós estamos aqui falando com a Anísio, falando dessa... toda essa questão cultural, dia 7 de setembro está chegando. Já tem algo organizado, programado para esse dia, Anísio? O 7 de setembro, já fizemos uma reunião já com as escolas do município e também do Estado, né? Na SEDUC. E agora estamos abrindo também para as empresas, instituições que queiram participar, que venham procurar a Fundação Cultural para a gente colocar, talvez, na programação. Então, vai acontecer uma reunião dia 11, né? Com todas as escolas, aí pegando as escolas do município e também do Estado, né? Para já, com a própria organização, como entrar na avenida para o desfile. As instituições e as escolas participam do desfile, desfilando com apresentações, seria isso? Isso. É cada escola vai fazer um pilotão, né? Vai para a avenida com um pilotão de 30, 50 alunos, né? Como sempre. E aí, com outras instituições que estão participando. Então, como é tradição, não vamos deixar de acontecer, não é um momento cívico, né? E, realmente, todos os anos aconteceu, né? Ano passado teve aqui o problema da chuva, né? E esperamos que esse ano não venha a atrapalhar. As instituições que quiserem participar, como que faz? Procura vocês aqui? Como que faz? Procura a Fundação Cultural e aí nós vamos colocar na programação. É claro que também estamos mandando os convites também, né? Com certeza. Aí, confirmando, aí já passa para toda a imprensa. Certo. Muito obrigada, Níseo. Você que está nos assistindo já está convidado para a Noite da Seresta, amanhã. E lembrando também que 7 de setembro está chegando e você pode participar juntamente com a sua instituição. Basta procurar aqui a Fundação Cultural. As imagens do Oliver Iuri e Kenia Dalila para o Jornalismo da TV Alamanda.